Diz-me uma coisa, achas que vocês, os novos youtubers, são os novos concorrentes da televisão? Eu acho que todos os youtubers são concorrentes da televisão. Acho que está aprovado até, não é? Porque tem mais audiências de youtube que de televisão. Porque é conteúdo que significa mais que os jovens, não é? Acho que hoje em dia os jovens não querem inventar-nos a Júlia, querem ver-nos a nós. Por isso é, é um grande concorrente de televisão. Tu ainda veste televisão? Não veste televisão, certo. Qual foi a última vez que viste televisão? Não sei, não faço a minha. Sim, eu uso televisão sim, mas para ver youtube, tipo o Netflix, que até lá estávamos para ver televisão. Exato. Nem me lembro de ouvir televisão, honestamente. Foi um choque muito grande quando tu percebeste que começaste a ser visto por muita gente. Eu acho que ainda nem tive o choque, honestamente, porque foi muito rápido, ainda não tive noção disso. Olha, tu és do Porto? Sou do Porto.